Saio da frente! Oh, oh, cuidado! Ah, é aquele campeão de novo! Ah, droga! Isso não atropela ninguém! Merda! Deve ser capaz de caçar! O que é isso? Ei, ela é roupa limpa! Não precisa utilizar o motor! Parece um labirinto! Pessoal, continuar descendo! Segura aí! Onde é que você tá indo? É claro que eu vou sair do tijo pra continuar descendo! Estamos passando! Ah, que ônibus ideia é essa? Quer dirigir? Não! Você tá indo bem! Ah, viu? Consegui! Não desistem! Certo! Por aqui! Opa, opa, opa! Para, para, para! Alex! Vamos ao fora daqui! Vai! Vamos ao fora daqui! Eu só vou... cortar por aqui! Corra! 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 O que que eu faço agora? Ei, meu... Já vamos nós! Uou! Não! Cara, o Rafe quer mesmo acabar com a gente! Acha mesmo? É! Ha, 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 ha! Onde estamos eles? Ei, Nate! O que? O que? Nunca mais podemos voltar pra essa cidade! Mais uma pra ali! Tá! Opa, opa, opa! Cuidado! Sério? Você tá com uma 4x4, tá bom? Segura aí! Foi mal, rapaz! Aprendendo a dirigir! É, a gente tá saindo daqui! É? Quero ver o caminhão passar ali! Ah, qual é? Pra direita! Pra direita! Espera! Fica aqui! Deixa comigo! Deixa comigo! Eu não gosto disso! Não! Meu Deus! Estamos perto! Vamos procurar o Sam! Ei! Acho que é ele! Olha lá! Se segura! O que acha que nós tava fazendo? Chegamos até ele! Eu sei lá! Continua seguindo o Pomponho! Cara! Não é nada! Não senta para de longe! Olha! Estamos vivos! Não! Acho que não! Vamos! 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 Lá estão eles! Vamos! 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 Fábio! Vamos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?